O objetivo dessa fase é integrar pessoas. É que essas pessoas, estando pequeninamente, agora também sejam frequentadores, sejam membros da igreja. Nós procuramos então agora virar a chave e levar essas pessoas. Não significa que a gente não tentou fazer isso antes, mas que agora é nosso objetivo principal, fazer com que essas pessoas passem a frequentar não apenas o pequeno grupo, mas frequentem também a igreja. Isso não vai acontecer de forma natural. É muito fácil, muito comum a pessoa frequentar o pequeno grupo, até porque é mais atraente e não está tão interessada em frequentar a igreja. É muito comum. Por isso, nessa fase, a gente tem todo o impedimento. Como é que isso pode ser feito de forma melhor? Então, a gente vai insistir. É hora da igreja oferecer uma programação que favoreça. É hora de investir numa programação específica na igreja para levar aquela pessoa. Sendo que, principalmente, ela vai ver na minha vida, no meu exemplo, o ato de congregar. Ela vai ver na minha vida como congregar, como franca da igreja me ajuda, é importante para mim. Nessa fase do crescimento, o líder começa a agir num segundo aspecto, que é no treinamento, na identificação e treinamento do seu líder auxiliar. Multiplicar o pequeno grupo é mais do que ter novas pessoas congregando. Multiplicar o pequeno grupo é também ter um líder em treinamento ou treinado para que aconteça a interpretação. A lógica é muito simples. Eu posso ter seis pessoas no grupo e dois líderes e multiplicar esse grupo, porque o líder vai cuidar dentro de mais dois, três. Mas eu não posso ter vinte pessoas e um líder multiplicando o pequeno grupo. Se eu multiplicar um grupo sem liderança, sem pastoreio, sem, de fato, alguém que vá estimular, que vá conduzir o processo de discipulado, eu posso matar os dois pequenos grupos que saíram, que surgiram daquela divisão, daquela multiplicação. Na verdade, seria divisão e não congelação. Então, nessa fase, enquanto os membros da igreja estão envolvidos em integrar os seus R&Ds na igreja, o líder está envolvido e preocupado em fazer com que haja com que seja identificado e comece a haver treinamento do seu líder auxiliar, daquele líder que será o líder em treinamento. Na terceira fase, que nós vamos chamar de fase da maturidade, a época de formar líderes, caprichar na formação de líderes, o líder vai conduzir o processo de modo que o seu líder auxiliar deixe de ficar no canto, deixe de ficar sentado e passe, de fato, a assumir a liderança do esplicamento. É uma época, digamos assim, que o líder auxiliar vai fazer o seu estágio para entender como funciona, para, de fato, não apenas entender, mas praticar a vida do pequeno grupo, não apenas ali na reunião, mas também fora da reunião durante a semana, fazendo visitas com os líderes, com o seu líder principal, cuidando de tudo que é preciso cuidar para que o pequeno grupo alcance novos membros plenamente integrados, plenamente envolvidos com o discipulado. Por último, vem a fase da multiplicação, em que o líder discute com o grupo qualquer paradigma, qualquer ideia equivocada que existir, a respeito da multiplicação. Trabalhe nisso para que, de fato, a multiplicação seja celebrada, seja festiva, seja alegre, seja uma grande anotória, seja um tempo precioso na vida daquele dia. Por exemplo, pode ser que alguém diga, eu não quero que a gente multiplique, porque se multiplicar, eu vou ficar distante do meu amigo. Eu gosto desse pequeno grupo, porque nesse pequeno grupo eu tenho o meu amigo. E isso pode, de fato, impedir, pode fazer com aquele direito, esse tempo de multiplicação, sei não, mas isso vai dar uns anos depois. Pode ser que ele pense, e até de forma inconsciente, não, nós não estamos prontos para a multiplicação, não porque ele não esteja, mas porque ele não quer que aconteça a multiplicação. Então, eu preciso trabalhar nisso, em adoração dos membros, e essa última fase, que é a menor de todas, é um tempo precioso para eles. Como é que você trabalha paradigmas? Enfrentando eles, enfrentando esses paradigmas, de forma muito objetiva, o grande exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus. João Batista, tinha um paradigma muito grande para ser quebrado. O paradigma que João Batista tinha em mente é o Messias, vai ter que vir e vai ter que salvar os levos que pegam a mão. João Batista, desde o ventre da mãe, tinha o Espírito Santo, e sabia que Jesus era o Messias. João Batista viveu uma vida de oração na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, embora o que ele saia de casa, optando por uma vida antissocial, morando no deserto, para estar mais perto de Deus. João Batista, tinha tanta convicção, tanta comunhão com Deus, que tinha um estilo de vida totalmente diferente. E mesmo aquele maluco do deserto, que ele parecia ser, ele era respeitado até por irmãos. Quando ele vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus, que? Tira o pecado. Quando alguém faz o chico de Jesus para ele, João Batista diz, importa que ele cresça, e que é o digno. Mas quando João Batista está perto da morte, Mateus 14, ele manda dois dos seus discípulos até João Batista fazer o quê? Perguntar. Deus ouça. você é o que tinha que viver? Será que eu não fiz errado? Por quê? Porque João Batista sabe que é Jesus, mas o seu paradigma não permite que ele aceite. porque o Jesus que ele está vendo, o Messias que ele está vendo, não está liberando Israel do julgo romano. E como é que Jesus responde a João Batista? Jesus responde a João Batista fazendo o João Batista questionar aquelas próprias coisas que ele estava pensando. Jesus diz para o João Batista, Jesus diz para os que estavam com o João Batista, vai lá e diz para o que você está vendo. Os pobres, o povo é um género, as pessoas são curadas, vai lá e diga o que está acontecendo. Com isso, João Batista está sendo levado a questionar o seu próprio paradigma. Como é que eu posso fazer isso nessa nossa discussão aqui? Eu não estou me importando. Se os irmãos também não se importaram, a gente continua aqui. Tá? Como é que eu posso fazer esse questionamento aqui? Ah, quer dizer então que você não quer multiplicar, se eu não quer dizer por Jesus, não debater, mas questionar, quer dizer então que você não quer se separar do seu amigo? Que amizade fraca é essa que depende do pequeno grupo para este? Como é que você disse que tem uma amizade íntima? Isso só pode ser relacionado se tiver no mesmo pequeno grupo. Pequeno grupo tem que estar... A sua amizade, se você diz que é tão grande, ela está acima de pequeno grupo, então vai ser essa multiplicação que vai fazer você ficar nessa situação. Eu lembro de ter respondido uma vez para uma congregação um outro exemplo que ajuda a entender essa mudança dos paradigmas, de como precisamos trabalhar paradigmas. A gente é organizado na igreja e quando eu cheguei lá para começar o treinamento de organização da igreja, a primeira coisa que o líder daquela comunidade disse foi pastor, explique para a gente qual é a vantagem de se tornar igreja. Eu pensei aqui que eu não tinha nada a explicar. Mas eu disse o seguinte para os meus irmãos, quando vocês deixarem de ser a congregação para se tornar igreja, primeiro, vocês vão deixar de receber a ajuda financeira da nossa parte. Vocês vão ter que se virar aqui. Construção, a gente não vem mais fazer motilão, vocês vão ter que fazer sozinhos. Confusão, nós não vamos mais resolver, vocês vão ter que resolver sozinhos. E mais, vocês vão ficar na Convenção Batista do Maranhão, nós estamos na Convenção Batista do que eu e esse. Portanto, nem se encontrar, a gente vai mais. Qual é a vantagem de se tornar igreja? Até agora não tem. Mas eu garanto o seguinte, meus irmãos, nós estamos no mês de abril. O objetivo é que vocês se organizem à igreja em agosto. E eu dou a minha palavra, que se nós, os nossos irmãos, se organizarem à igreja em agosto, em janeiro, a nossa igreja começa a outra congregação. Por que vocês precisam se organizar à igreja? Para que o reino de Deus continue avançando. Qual é a vantagem? É essa a vantagem. Em 2008, nós começamos a fazer naquela igreja dois cultos dominicais. Nós tínhamos um santuário para 400 lugares e tínhamos em torno de 420 pessoas para cantar. Então, era pouca gente para dois cultos, mas era muita gente para uma. Não tinha gente em pé. Então, começamos a fazer dois cultos. A irmã chega nesse pastor, essa história do dos cultos e eu não sou a favor. Porque quer dizer que se a irmã Hermínia for no segundo culto e eu for no primeiro, nunca mais eu vou ver a irmã Hermínia? Eu usei o primeiro argumento disso aí. Não pode ver a irmã Hermínia em qualquer dia, em qualquer hora da senhora. Não precisa ser somente o culto. Uma Hermínia mora na rua, a igreja, a senhora mora na rua, a terra, a gente vai sair lá. Segundo, se a nossa igreja só puder crescer até o limite que todos se conhecem, a nossa igreja não vai crescer o suficiente para alcançar essa necessidade. Ela passou, então, a concordar com os dois cultos dominicanos. começaram, com muita gente para um e pouca para dois, mas começamos. Esses paradigmas são trabalhados de forma prática na fase da multiplicação, quando inclusive você trabalha algumas dinâmicas, como fazer duas reuniões na mesma casa, fazer duas reuniões em casas diferentes no mesmo dia, predando esse gostinho de separação. só que tudo isso como objetivo é multiplicação, tudo isso foi dito desde lá o começo. Desde o primeiro momento foi dito que o objetivo era a multiplicação. Inclusive para que quando alguém estiver sem vontade de ir para o pequeno grupo lembrar, eu vou porque eu preciso multiplicar. Pode passar mais um, por favor? Mais um? Aí está um checklist disso. na fase do nascimento qual é o objetivo? Agregar novas pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando pesado mesmo nos nossos cinco nomes que a gente levantou nas opções que a gente tem de relacionamento para convidar para o pequeno grupo. Aqui tem que ter muito claro que a pessoa que eu convido para o pequeno grupo ela é diferente da pessoa que recebe o seu voto. Qualquer pessoa recebe o seu voto. Qualquer pessoa pode ser evangelizada. Mas se eu estou pensando na multiplicação para o pequeno grupo eu vou convidar aqueles que eu estou de fato discipulando. Aqueles que eu decidi que serão meus discípulos. Aqueles que eu decidi que vou investir minha vida na vida dele. Eu tenho que falar de Jesus para o taxista que eu pego eu tenho que falar de Jesus para o garçom que me atende eu tenho que falar de Jesus para o porteiro eu tenho que falar de Jesus para qualquer pessoa que eu encontrar. Mas quem eu vou discipular é a Daniela. Para que discipular não é a? É a dedicação da investimento. E é mais do que semear como a gente vai dar. Então nessa fase tudo isso é incentivado. tudo isso é discutido no pequeno grupo é trabalhado no pequeno grupo de forma que cada um tenha consciência disso e vive nessa prática de levar pessoas. Quando é que eu sei que alcancei essa fase? Quando eu tenho novos membros envolvidos tanto no RD quanto com o próprio PGM. Quanto tempo dura essa fase? Em torno de quatro meses. É muito tempo? É pouco tempo? É um tempo médio. Porque se em quatro meses eu orando eu intencionalmente agindo na vida da Daniela e a Daniela não se interessar talvez eu deva para cá. Não vou desistir de orar por ela não vou abandoná-la não vou achar que nunca vai se converter mas talvez seja o caso de começar a investir mais forte em o outro dia. Porque se toda semana eu tenho uma tentativa de encontro com a Daniela se toda semana todas as vezes eu oro para a Daniela em quatro meses e isso não tiver produzido um resultado talvez seja a hora de dizer que deixe o Espírito Santo agir e eu vou procurar semear em outro. Na segunda fase que é crescimento qual é o objetivo? Os membros estão crescendo em Cristo estão aprendendo a orar estão aprendendo a ler a Bíblia estão aprendendo a serem crentes estão de fato crescendo em Cristo mas também estão integrados à igreja quem que faz isso? É um líder mas os próprios membros vão fazer isso com os seus discípulos uma a uma durante a semana aqui é a força da semana eu que estou levando a Daniela não estou esperando que o pequeno grupo discipule a Daniela e eu que estou discipulando durante a semana o pequeno grupo está me ajudando porque lá tem temas lá tem assuntos que ajudam a Daniela que eu não lembro que eu não toco enfim é um reforço é um suporte para essa tarefa mas enquanto líder qual é o seu principal papel? Identificar e começar a treinar o seu líder ao seu líder já é essa fase ela é um pouco maior ela pode durar de 4 a 5 meses porque identificar esse líder é mais difícil do que levar a Daniela começar o treinamento desse líder é mais difícil do que levar a Daniela o meu pequeno grupo é o João tem tudo para ser um líder é evidente tem tudo para ser líder mas tem um dos dois que é eu tenho as pessoas ideais mas que não querem então eu tenho duas opções na minha dificuldade primeiro eu vou disciplar o João para o Roteiro segunda eu vou vestir na Denise nova convertida na Denise e também qualquer uma das duas vai dar muito trabalho por isso essa fase é um pouco maior e eu preciso estar focado em 4 meses se eu não fizer isso sabe o que vai acontecer no final do ano? não vai multiplicar pode até crescer o grupo o grupo pode até ter novos membros mas não vai multiplicar se eu não estiver focado nessa ideia da formação do grupo terceiro já mencionei bastante que é como concluir a formação do líder auxiliar aplicar dinâmicas e eu posso dizer que alcancei essa fase quando eu estiver com o líder auxiliar pronto para a nossa explicação dure em torno de dois meses multiplicação resolvi todas as as coisas que haviam sido diferentes todas as assistências foram resolvidas e a festa é é prático é difícil mas é necessário fazer essa sequência para que de fato o pequeno grupo possa no final das contas se multiplicar não vai multiplicar automaticamente se eu não seguir nessas fases se durante o ano eu simplesmente fazer reuniões iguais se eu simplesmente tiver a minha cabeça igual durante todo o ano eu vou chegar ao final do ano e não vou conseguir onde que eu é fundamental focar nessas fases nessas etapas que nós estamos mencionando pode passar mais de lático por favor como é que eu sou o líder auxiliar ele precisa ser uma pessoa transparente que a gente sabe quem é quais são os problemas ele precisa ser ensinado disposto a aprender ele precisa ser um ser misto tratado e esperançoso portanto ele não precisa ser o cara que sabe tudo ele não precisa ser a pessoa perfeita se ele for tratado se ele for ensinado qualquer pessoa pode ser líder se você estiver disposto a dissecular e se ele tiver no mínimo essas características de submissão de tudo pode passar mais uma slide por favor para a gente avitar perguntas aqui tem o básico dessa formação de líder observe de novo que a grande responsabilidade como diz a família que estava conosco ontem seja forte a grande responsabilidade da formação de liderança está no próprio pequeno duplo onde o líder desenvolve um relacionamento com outro líder onde ele pratica a liderança do pequeno duplo no próprio PGM e a igreja o postor o departamento de educação religiosa fortalece isso através de encontros de formação mensais portanto grande parte da formação da liderança está sob a responsabilidade do próprio líder do macaco o próprio líder do pequeno duplo a gente ainda tem poucos minutos mas eu quero abrir para perguntas para que a gente do quadro de fato possa ter entendido para que a gente possa esclarecer qualquer coisa sobre o pequeno duplo vamos fazer um debate agora se determos em todos quem é líder de pequeno duplo ele vai ser ele também vai fazer um processo vai ter mais algum livro dos que ainda não são alguma dúvida sobre isso que a gente conversou foi muito rápido eu espero que eu seja prático para mim alguma dúvida aqui para não ficar nada sobre esse tema de cada vez por favor a gente pode discutir sobre isso pode começar com uma pergunta vamos lá é interessante pensar muitas vezes as pessoas têm medo eu posso ser um líder do pequeno duplo qual é o caminho quem pode liderar quem pode liderar em isso quem é o que pode liderar pequeno duplo quem pode liderar pequeno duplo é aquele que tem uma paixão maior por pessoas isso precisa estar no nosso coração o líder ele vai funcionar como uma espécie de pequeno pastor para o pequeno duplo eu corro o risco de estar colocando aqui a ideia de que é muito mais difícil do que parece o líder tem aquela condição tem aquela chamada tem aquela paixão por pessoas ou não pode voltar naquele lado terço naqueles lados que tem a palavra terço isso é o básico mas ele como vou repetir aqui ele não é perfeito é ser perfeito por ser transparente a gente sabe dos problemas que ele enfrenta a gente sabe que ele tem um filho que não está integrado na igreja mas isso não nos qualifica porque isso é transparência ele não precisa saber tudo porque ele vai estar sempre procurando aprender ele tem sim que ser cego e não está no pequeno grupo para aparecer para fazer no pequeno grupo o seu reinozinho que o pastor não dá oportunidade no público então vai querer pegar no pequeno grupo mas ser servo é uma condição que todos nós temos que ele precisa ser tratado as suas dificuldades ele precisa estar aberto a ser tratado por gostar de pessoas por gostar de gente ele precisa ser esperançoso a gente acredita que esse jovem que está aqui hoje nos dando tanto trabalho como andando pode ser um diálogo não é? precisa ter esperança uma história da Silvia não já viram? poucos dos radicais se portavam com ela porque de fato ela era grosseira com os radicais a Fernanda foi que disse o irmão a Fernanda esperou um dia até que de fato deu um abraço que surpresa a Silvia esperançosa o livro tem que ser esperançoso e submisso no sentido de ser submisso a visão da igreja que a igreja determinou que tem que ser feita quando eu coloco essas coisas eu penso pastor que eu estou colocando que qualquer um pode ser livre porque todas essas características tem que ser características de todas você não precisa ser formado em teologia para ser livre você não precisa de muita coisa para ser livre se você de fato tiver paixão por pessoas paixão para multiplicar a expectativa é que muita gente pode ser o treinamento vai ajudar a a entender algumas coisas qualquer principal tarefa do líder na reunião é muito simples é facilitador nós defendemos pastor aqui o roteiro do pequeno grupo é o seu sermão discutir no caio do grupo portanto se eu vim para o pequeno grupo se eu vim para o culto eu já estou preparado para a reunião não tenho que estudar a lição não tenho que ter tempo para estudar a lição porque eu já vi a lição aqui o meu papel no pequeno grupo vai ser exatamente essa de facilitar fazer com que o que fala muito segure um pouco e fazer com que o calado fale porque o discipulado vai acontecer exatamente nessa troca de experiências nessas discussões saudáveis boas é que vai haver o discipulado é que vai haver a edificação no pequeno então quando eu coloco isso eu coloco o papel eu sei que eu corro o risco de dizer que é difícil porque você tem que incentivar o grupo a crescer e tem que trabalhar para ter outro livro então isso parece difícil mas quando eu olho para o aquel eu penso que qualquer não pode fazer isso quando você pensa que isso vai levar pelo menos um ano essa tarefa fica um pouco mais diluída o certo é que pode funcionar em qualquer lugar agora no Multiplique nós tivemos lá vários testemunhos de uma igreja do sul do Bárbara cerca de 180 a menos se multiplicando com líderes adolescentes líderes que se converteram nesse ano já liderando o pequeno mundo porque basta ter paixão que tem que ter paixão pelas mãos então qualquer um de nós pode ser ele é acertado na prática quantas pessoas é o limite do pequeno até o ponto nós sugerimos que o pequeno grupo seja pequeno por que porque brincando com as mulheres se eu tiver um grupo de 16 mulheres e cada uma falar 5 minutos que é impossível ela falar só 5 minutos essa brincadeira quantas horas deu essa reunião só elas falaram deu 80 minutos 1 hora e 20 mas as outras coisas é muito fácil essa reunião passar de 2 horas na verdade não é só com as mulheres com a brincadeira com as meninas mas isso é um grupo que tem muita gente ele não vai ter hora pra acabar um grupo que tem muita gente ela não se torna mais longa e fere o objetivo que é fazer discípulos um a um então o ideal é que ele tem em torno de 14 pessoas que é um grupo seja entre 8 entre 6 8 a 14 no máximo estourando mesmo as 16 pessoas é o ideal nunca 20 nunca mais 20 um grupo pequeno com o objetivo de multiplicar mais alguma pergunta desse nosso tema? pode perguntar só começa como é que a gente propõe que isso seja visto a gente propõe que o irmão comece um pequeno grupo mais ótimo em torno de 6 meses com a liderança pra depois em torno de 6 meses ou até mais esses líderes então cada um começar o seu próprio pequeno grupo ele pode começar com não convertidos na sua vivência ou ele pode começar com o pequeno grupo convertido da igreja pra que esse pequeno grupo de 6 pessoas comece a se multiplicar com pessoas de forma mesmo que no primeiro momento do primeiro ano nem todos estejam envolvidos em pequenos grupos a expectativa e a praça que tem mostrado isso em torno de 2 ou 3 anos depois todos já estarão envolvidos no começo talvez não envolva todos mas no máximo 3 anos é possível que todos já estejam envolvidos respeito só uma pergunta esse o pequeno grupo tem que ser só nas garrafas como a igreja pode também dentro da igreja pode a igreja tomar algum trabalho algum tipo de trazer pessoas para a igreja pode a intenção de fazer discípulos eu posso fazer discípulos meu nome é masculino eu posso fazer discípulos para a MCM eu posso fazer discípulos nas próprias organizações que as vezes funcionam como pequeno grupo que elas tem dependendo da quantidade elas tem pequeno grupo ou mesmo que tenha por exemplo a MCM tenha 40 mulheres ela pode ter a dinâmica de na sua reunião fazer a reunião com 4 pequenos grupos em vez de ter uma aula um estudo com 40 e acabou ter um estudo ali de meia hora e depois ter mais uma meia hora 40 minutos em grupos de 10 mulheres para discutir para viver a próxima do discípulo pode só que a ideia de pequeno grupo é defendida porque eu não preciso fazer pequeno grupo para fazer discípulos posso fazer evento sozinho posso fazer negociando posso fazer com a estrutura normal da igreja porque que a gente defende pequeno grupo nos nossos dias exatamente porque a gente tem dificuldade de trazer pessoas para a igreja para mim a casa é mais fácil exatamente porque me estimula a ser discipulador na rua nos meus relacionamentos me estimula a pensar na minha semana como tarefa de fazer discípulos e no meu domingo como celebração nas casas tira aquela ideia que eu tenho que levar pessoas para o templo mas eu levo para casa eu levo para o meu relacionamento as casas tem muito mais força a maioria dos pequenos grupos adolescentes o bom é que aconteça na igreja porque os pais sabem onde está o pai vem deixar vem buscar é mais prático mas no geral os adultos os jovens o bom é que sejam nas casas por conta dessa ideia de relacionamento que está perdido e não uma reunião que é feita na igreja eu posso ter tudo isso na igreja? eu posso mas se a gente for pensar é mais fácil fazer isso na casa é muito mais fácil você que mora num condomínio um exemplo clássico convidar a pessoa para ir na sua casa do que convidar para vir para o casa tem mais relacionamento essa é a força e por isso a gente insiste que sejam pequenos grupos nos nossos na verdade é a única vantagem é o que faz a diferença do pequeno grupo para qualquer outra organização é que sai dessas quatro paredes e vai vai para cá mais alguma questão? a igreja mais tradicional também do São Paulo a igreja batista metropolitana acho que esse é o nome São Paulo aqui tem uma metropolitana aqui tem tentando lembrar que é o nome do pastor sumiu agora o pastor vem jogando uma igreja de mais de 100 anos é pastor muito muito jovem sumiu o nome dele agora eu vou lembrar São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo uma igreja centenária Alex Lemura paulistana na metropolitana corre igreja batista paulistana apostou Alex Lemura um grande exame de uma igreja muito conservadora que é ótimo ser conservadora não tem problema nisso vou dar um outro exemplo do Brasil de igrejas bem conservadoras da igreja batista da Capuca em Recife respirar durante o culto é pecado pra você ter ideia a Capuca tem 70 diálogos e quando o pastor entra os diálogos tem que estar todos e devem levantar pra entrar no pastor os jovens não podem fazer culto do santuário porque é para o culto só fala os cultos de novo bateria coisa assim esquece é a igreja também mais conservadora do Brasil 100% de pequenos grupos agora 3 anos atrás não continua conservadora ainda tem a filha do pastor entrar na lei da lei acabou de pedir demissão está saindo está saindo está saindo está em sucessão do pastor sai agora em novembro saída definitiva mas eles já estão em sucessão não deixou de ser conservadora e interessante eles tinham muito sombiliados já foi para uma reunião lá e a irmãzinha chorou dizendo o seguinte pastor eu estava dando uma palestra como essa ela disse pastor você tem que ter paciência e ela chorava chorava nele porque a gente tinha aprendido até agora a fazer ficar no grupo só para comer e nós estamos vendo que isso é pouco mas vocês tem que ter paciência porque vai demorar para a gente mudar e o choro dela era o choro de dizer quanto tempo a gente perdeu fazendo reunião para comer ano passado eu preguei lá preguei sobre a continuidade de discípulos e vários três anos e eu estou esse aqui uma caça que é filha apadrinhada pelo Guimarães que fala seu Guimarães é quem construiu a igreja esse pastor essa aqui foi minha discípula do pequeno grupo e aquela ali é discípula dessa portanto já é a terceira geração de discípulos porque o que eu tinha pregado era exatamente isso porque você ouviu de 20 modos das 20 anos fiéis que seriam donos para transmitir a outros então o Capogão Paulo Estão é um exemplo aqui na divisa por São Paulo a igreja batista Aliança Rezende postou até onde o nome hoje Guzmães que escreveu aquele livro Raízes na última de uma igreja que foi plantada com essa visão se os irmãos inclusive quiserem fazer uma visita uma igreja para ver eu recomendo fazer com você que posso marcar uma visita para os irmãos se os irmãos sejam bem pertinho você vai na gasolina barata de São Paulo dá para ir para a gasolina barata de São Paulo os irmãos pagam três em trinta lá no rei você paga quatro é maravilha quatro em trinta a gente encontra aqui a colar um posto de quatro então temos sim bons exemplos de igrejas tem um ponto de igreja multiplicadora que a gente está discutindo isso como batista e não como inovação aqui é o bispo qualquer outra coisa que a gente não vai deixar de ser batista ok mais alguma pergunta mais algum comentário que eu posso fazer para ajudar ótimo maravilha então o que a senhora vai fazer a senhora vai fazer sim esse mundo com todo mundo mas a senhora vai focar nos quatro seis que querem ser discipulados vai começar e vai caprichando o discipulado deles durante a semana e nesses quatro seis que querem ser discipulados a senhora vai escolher um para a senhora formar líder e ajuda do seu posto para formar líder para que daqui a cerca de um ano em vez de ter um culto a senhora tem dois pois é mas é um problema um problema santo um problema abençoado não fique só no culto fez o culto juntou todo mundo mas tem lá uma meia dúzia que quer ser discipulado e eu vou lhe dizer uma notícia triste a senhora vai fazer esse culto toda semana não vai todo mundo depois de umas três semanas só vai ficar quem quer então não comece comece você vai ver que algumas coisas vão se arrumando pelo discipulado principalmente pensando naquela imagem que eu gostei que não é o culto não é a reação é principalmente o que acontece fora a reação e com esse objetivo de discipular e entre os discípulos um para formação de Deus ela está com a faca e o queijo na mão e a coiabada também pode ficar ok fazer esse eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos uma forma eu penso que estou aqui como missões nacionais uma forma de dizer missões nacionais é útil para a sua igreja também não só lá é aqui também agradeço muita oportunidade Deus abençoe os irmãos que Deus abençoe muito nessa caminhada de fazer esse curso muito obrigado vamos lá vamos cá de pé quero agradecer ao pastor o senhor Milton e tão bondosamente acertou o nosso convite para estar aqui nesta manhã porque é um homem muito ocupado com suas estratégias ajuda as instituições nacionais Deus continue usando a sua vida gostou sua família agora lá no Rio de Janeiro e olhe por nós por igreja por esse bairro aqui para nos abrir e vermos pessoas alcançadas ontem a graça da nossa sobreviver projeto aqui nós temos várias culturas e já não tenho cuidado para a gente pensar hoje em que soube aqui trabalhar com pessoas dependentes vamos lá pai querido eu quero louvar o teu nome pela vida do teu céu obrigado ao pai pelo pastor Milton Monte sua família continue dando a ele força sabedoria saúde física emocional espiritual continue o meu Deus usando o teu céu nessa função ali na junta de missões nacionais ele e toda a equipe o senhor pastor Brandão como diretor executivo e todos os desafios do Brasil ao quais sabemos que não é fácil mas o senhor capacita cada um deles e usa as igrejas batistas mais de 12 mil batistas igrejas batistas do Brasil para continuar pensando na expansão missionária mas nós temos desafio até 2020 uma igreja para cada 10 mil pessoas e que ó Deus possamos plantar novas igrejas fazer discípulos multiplicar discípulos para a honra e glória do teu nome abençoe o projeto Europol aqui na igreja do pai que está no início projeto esportivo missionário e possamos ver alguns resultados em breve de toda essa semeadura está sendo fina em nome de Jesus amém obrigado Obrigado.